Em meio ao céu azul, e às águas cristalinas dos rios e lagos, vive uma caçadora extraordinária. Seu nome ecoa entre os ventos, como sinônimo de habilidade e resiliência. Essa é a águia pescadora. Presente em quase todos os continentes, esta ave é um símbolo de poder e liberdade, adaptada como nenhuma outra para o desafio de sobreviver e prosperar em um mundo de águas e ventos. Com garras projetadas para segurar firmemente suas presas escorregadias, a águia pescadora é uma mestra na arte da pesca. Seu bico afiado é ideal para romper carne e ossos, adaptado para sua dieta predominantemente pescívora. Com uma visão oito vezes mais aguçada que a humana, ela é capaz de avistar um peixe a 40 metros de altitude. Seu mergulho é rápido e letal, uma dança perfeita entre precisão e força. A jornada da águia pescadora começa no alto de árvores ou penhascos, onde constroem seus ninhos. Os filhotes, frágeis e dependentes, aprendem rapidamente a sobreviver, guiados pelos cuidados atentos dos pais. Esta águia não escolhe seu lar ao acaso. Onde há águas ricas em peixes, lá ela estará, equilibrando sua existência com a saúde desses ecossistemas frágeis. No entanto, a águia pescadora enfrenta desafios. A degradação ambiental e a atividade humana muitas vezes comprometem os habitados dos quais depende. Ela não está sozinha. Espalhadas por diversos cantos do globo, outras águias pescadoras compartilham a mesma habilidade, adaptando-se a climas e paisagens diferentes, mas sempre conectadas pelo instinto primordial de sobrevivência. Essas aves nos lembram que a saúde dos ecossistemas aquáticos está interligada. proteger a águia pescadora é proteger rios, lagos e mares é proteger a vida como um todo. No céu, ela é um símbolo de liberdade. Na água, uma caçadora é imbatível. E para nós, uma guardiã da natureza. Que sua história continue inspirando gerações a preservar o equilíbrio delicado da terra. O falcão peregrino é verdadeiramente uma maravilha da natureza, um símbolo de força, agilidade e adaptação. Suas habilidades de caça, sua elegância em voo e sua presença nos céus inspiraram gerações. O falcão peregrino é conhecido por ser o animal mais rápido do mundo, atingindo velocidades de até 320 km por hora durante o mergulho em busca de presas. Eles têm uma envergadura de asas de cerca de um metro, o que os torna altamente ágeis e adaptáveis durante o voo. Os falcões peregrinos são encontrados em todos os continentes, exceto na Antártida, e habitam uma variedade de habitats, desde montanhas até áreas urbanas. Essas aves de rapina são carnívoras e se alimentam principalmente de aves, capturando suas presas no ar durante voos de alta velocidade. Os falcões peregrinos têm uma visão excepcionalmente aguçada, sendo capazes de localizar suas presas a grandes distâncias. Durante o mergulho em busca de presas, eles podem girar as asas para reduzir a resistência do ar e aumentar sua velocidade. Falcões peregrinos constroem seus ninhos em penhascos altos ou em estruturas humanas, como arranha-céus e pontes. Eles são monogâmicos e podem retornar ao mesmo ninho ano após ano para se reproduzir. Os filhotes de falcão peregrino, chamados de falcões, geralmente deixam o ninho após cerca de 42 a 46 dias após a eclosão. Essas aves foram amplamente utilizadas na falcoaria ao longo da história devido à sua habilidade de caça. O falcão peregrino foi quase extinto no século XX devido à contaminação por pesticidas, mas se recuperou após a proibição desses produtos químicos. Eles são conhecidos por realizar migrações de longa distância, viajando milhares de quilômetros entre suas áreas de reprodução e invernada. O falcão peregrino é considerado um símbolo de coragem, velocidade e determinação em várias culturas ao redor do mundo. Os falcões peregrinos geralmente são monogâmicos e formam pares de acasalamento que podem durar várias temporadas de reprodução e, em alguns casos, até mesmo durante toda a vida. Com sua visão aguçada e garras poderosas, o falcão peregrino é um mestre da caça aérea, sendo uma das espécies mais emblemáticas e fascinantes do reino das aves de rapina. Nas montanhas, os falcões peregrinos são frequentemente encontrados em áreas rochosas e falésias, onde podem fazer seus ninhos em penhascos escarpados. Embora não seja comum, é possível avistar um falcão peregrino na savana. Isso pode ocorrer durante a migração ou enquanto a ave persegue uma presa. O falcão peregrino é uma ave migratória, que pode ser encontrada em quase todo o território brasileiro. No entanto, apesar de amplamente comum, não tem o hábito de se reproduzir em nosso país. Agora, vamos fazer uma pequena viagem, transitando por outros ecossistemas aquáticos e conhecendo de forma poética, a vida fascinante de um pequeno caçador dos rios e lagos do nosso planeta. Nessa nova narrativa, iremos nos aprofundar no universo do Martim Pescador e sua incrível habilidade de capturar peixes. Fique agora com essa interessante história, e eu volto logo em seguida, pois nossa história ainda está longe de terminar. Imagine-se à beira de um riacho tranquilo, cercado pela serenidade da natureza. De repente, uma visão deslumbrante aparece diante de você. Estamos falando do Martim Pescador, um habitante muito comum em lagos e rios e áreas aquáticas. É uma ave encantadora. Sua beleza e comportamento fascinante fazem dele um pássaro muito interessante para ser observado. Ele é conhecido por suas habilidades de pesca distintas, que desempenham um papel crucial em sua sobrevivência. Vamos listar algumas das coisas que ele faz. Pesca habilidosa. O Martim Pescador é um pescador especializado. Ele voa em círculos sobre a água, observando sua presa, geralmente pequenos peixes, crustáceos e insetos aquáticos. Quando localiza uma presa, segue rapidamente em direção à água, mergulhando com grande precisão e agarrando o alimento com seu bico afiado. Minhos em buracos de árvores ou barrancos. Essas aves constroem seus ninhos em buracos de árvores, barrancos ou em costas íngremes próximas à água. Eles cavam túneis no solo ou utilizam buracos já existentes para criar espaços seguros para seus ovos e filhotes. Comportamento territorial. Os Martim Pescadores são territoriais e costumam defender suas áreas de pesca contra outros membros da mesma espécie. Eles podem ser observados fazendo voos de exibição para mostrar domínio sobre seu território. Comunicação vocal. Os Martim Pescadores são conhecidos por suas vocalizações distintas, que incluem trinados e chamados agudos. Essas vocalizações são usadas para a comunicação entre indivíduos e podem servir para estabelecer relações territoriais. Voo ágil. São aves com um voo ágil e muitas vezes voam em busca de locais de pesca. Seus voos rasantes sobre a água e suas manobras aéreas são impressionantes. Existem mais de 90 espécies de Martim Pescador em todo o mundo. Essas espécies estão distribuídas em várias regiões geográficas e são conhecidas por diferentes nomes comuns em diferentes partes do mundo. Cada espécie possui suas próprias características e habitat preferencial. Alguns exemplos de espécies de Martim Pescador incluem o Martim Pescador comum, Alceduatis, encontrado na Europa, o Martim Pescador de Colarinho, Todiranfus floris, na Austrália e o Martim Pescador de Belted, Megaceril e Alcium, nas Américas. É importante notar que as características e o comportamento dos Martins Pescadores podem variar entre as diferentes espécies, mas todas compartilham a habilidade distintiva de pescar em corpos de água. Cada espécie é adaptada ao seu ambiente específico e desempenha um papel importante nos ecossistemas aquáticos onde vive. Em resumo, o Martim Pescador é uma ave especializada na pesca, com um comportamento de caça notável e um papel importante nos ecossistemas aquáticos. Sua beleza e suas habilidades de pesca o tornam uma espécie fascinante para observação e estudo. A história que você acabou de conferir foi escrita pelo nosso autor Sidney Coelho. Se você desejar conhecer suas outras histórias, acesse o link na descrição do canal ou visite o Instagram, arroba SidneyCoelho.escritor. Confira após os créditos, as cenas completas da águia pescadora nos rios e lagos utilizados em nosso vídeo. Essas capturas oferecem uma visão mais ampla das filmagens, mostrando um pouco mais sobre esses incríveis predadores. Se você desejar pular os créditos, basta seguir para o próximo capítulo ou avançar até o minuto número 13. Se você desejar pular os créditos, basta seguir para o próximo capítulo ou avançar. Se você desejar pular os créditos, basta seguir para o próximo capítulo ou avançar. Se você desejar pular os créditos, basta seguir para o próximo capítulo. Se você desejar pular os créditos, basta seguir para o próximo capítulo. Se você desejar pular os créditos, basta seguir para o próximo capítulo ou avançar. Se você desejar pular os créditos, basta seguir para o próximo capítulo ou avançar. Se você desejar pular os créditos, basta seguir para o próximo capítulo ou avançar. Se você desejar pular os créditos, basta seguir para o próximo capítulo ou avançar. Se você desejar pular os créditos, basta seguir para o próximo capítulo ou avançar. Se você desejar pular os créditos, basta seguir para o próximo capítulo ou avançar. Se você desejar pular os créditos, basta seguir para o próximo capítulo ou avançar. Se você desejar pular os créditos, basta seguir para o próximo capítulo ou avançar. Se você desejar pular os créditos, basta seguir para o próximo capítulo ou avançar. Se você desejar pular os créditos, basta seguir para o próximo capítulo ou avançar. Se você desejar pular os créditos, basta seguir para o próximo capítulo ou avançar. Se você desejar pular os créditos, basta seguir para o próximo capítulo ou avançar. Se você desejar pular os créditos, basta seguir para o próximo capítulo ou avançar. Se você desejar pular os créditos, basta seguir para o próximo capítulo ou avançar. Se você desejar pular os créditos, basta seguir para o próximo capítulo ou avançar. Se você desejar pular os créditos, basta seguir para o próximo capítulo ou avançar. Amém. Amém.